Essa é nova, essa é nova, essa é nova Oi meninas, eu tô falando No vídeo de hoje eu vou vir aqui no ateliê do Nude Arrug Fazer minha inscrição e a matrícula Pra poder também tá aprimorando a minha maquiagem Porque vocês sabem que eu não sou blogueira Eu já sei fazer tudo que eu tenho que fazer Mas como eu tô aqui no Brasil, bambu, tudo bom Eu tenho que aprimorar mais porque a maquiagem é um pouquinho diferente A maquiagem de brasileira é um pouquinho diferente Eu vou estar mostrando isso tanto pra vocês, gente Hoje vai ser melhor do mundo Chega um pouco mais perto Mais perto Mais perto Mais perto Pode chegar, não sou linda Oi meninas, tudo bom? Olha gente, tem porta, fiquei bem assim, nervosa, né? Pensando que não tivesse porta, mas tem E é bem climatizada aqui, eu não sabia que tinha ar-condicionado aqui no Brasil Gente, agora eu vou estar aqui falando com a Fernanda Que é a proprietária desse estabelecimento do Nude Arrug Então, o ateliê nasceu, na verdade, na minha casa E foi uma ideia que deu tão certo Começou a aglomerar, ter várias alunas 6, 10, 14 E eu falei, não, não dá pra ser mais em casa Então agora tem que ser num lugar especializado Pra gente receber as melhores do mundo Verdade, verdade E assim, né? Como você falou que eu sou blogueira, sou super famosa Aqui no Brasil e nos países de ascensas do Tampal Eu já sei maquiar, eu já tenho já essa técnica já profissional Um pouquinho até acima do profissional Que é a perfeição do Tampal A gente faz certa, aqui a gente faz certinho A minha tá certa, não é? A gente contorna as coisas que precisam ser contornadas na vida E também usar o corretivo, né? Porque o corretivo tem a função de corrigir as coisas que não estão corretas nessa vida É verdade O que você acha assim? Dá a minha maquiagem, porque eu não sei se vai estar focando o menino de Tampal Então, precisa de alguns toques, né? Poucos toques, né? Poucos Pouquíssimos toques Pouquíssimos Então, por exemplo, né? Tá ótimo, mas assim O lápis precisa ser melhor passado na... É Vult, é Vult Vult é top, mas assim Não tá bem passado Make up for ever, make up for ever Top também, mas não tá bem passado Ruby Rose, Ruby Rose Não tá bem passado, entendeu? Ué, então pelo menos quer saber mal? No caso, não Então uma pessoa que não tem mal, não consegue fazer o put Mas o que você acha que precisa melhorar assim na minha maquiagem? Espumar o... Make up for ever Um batom, por exemplo, né? Talvez... Catarina e Rio Ele tem um contorno, né? Mary Kay, Mary Kay Que susto Então, agora eu queria... Porque me indicaram, né? Eu vim por indicação Lá em Miami? Foi lá em Miami que te indicaram? Foi lá em Miami A gente tá famosa em Miami Pessoal de Miami, ó Obrigada, viu? Pelas indicações Ninguém te conhece Então, Fernanda Como eu vim por indicação Eu queria saber a respeito se tem descontos Então, mas pra mim, né, gente? Enfim Com certeza, com certeza Como a gente tá comemorando a reinauguração do ateliê A gente tá num lugar mais bacana agora A gente tá praticando, assim, vários descontos Melhor do mundo! Ai, que bom, Fernanda Agora eu gostaria de conhecer o estabelecimento Vem, gente Vem comigo Vlogueirinhas de merda Gente Olha só a quantidade de produtos que tem aqui Só que esqueceram a chave Meninas Agora eu vou tá subindo A gente tem que ter muito cuidado Porque isso aqui é uma escada E pode ser muito perigoso Pra pessoas idiotas que não sabem Não dá uma escada Tanta pau Ai, meu pé Então, meninas Eu vou passar agora o iluminador Tá? Aqui na nossa mulher de hoje Meninas Silêncio Melhor do mundo! Gente, cheguei Sem querer atrapalhar Tá bom Licença É que eu vou fazer isso aqui com vocês agora E ela... Uhul! Vlogueirinha É aqui que a mágica acontece Olha só que legal É aqui que você vai fazer o quê? Aprimorar as suas técnicas poderosas Que eu sei que você já tem É só um aprimoramento mesmo Nossa, meninas Olha só quantos produtos tem aqui Não que eu não tenha na minha casa Mas eu fiquei bem surpresa Que no Brasil Tem esse tipo de poludo Tem esse tipo de pincel Pincel chanfrado Pincel chanfrado de côncavo Pincel de côncavo Que são chanfrados também Tutupom Melhor do mundo! E esse iluminador? É do Brasil? Não Não tem no Brasil, gente É, normalmente não tem Não tem Não adianta Eu não sei se vai estar focando Tutupom E esse pincel? Qual o nome desse pincel? É vassoura mesmo Vassoura chanfrada, gente Maravilhoso Você quer passar um pouquinho? Nunca precisa De iluminação Já tem a minha iluminação própria Vegana Esses produtos aqui São testados em animais? São veganos? Olha esse aqui Exclusivo pra você É um protetor rabial Vegano Protetor rabial para lábios, meninas Total vegan, olha Maravilhoso Vou estar utilizando tudo Meu Deus Que perfeição Então, Blogueirinha Você gostou do ateliê? Gostei, sim Achei super legal E achei muito bonito também O local Gostei muito das pessoas Dos produtinhos também Que não são testados em animais Tudo é vegano, né? Tudo é vegano E assim, eu queria saber se realmente vai ter aqueles 10% de desconto pra quem tá na merda Com certeza Indicações da blogueira mais famosa do mundo Blogueirinha de merda Com certeza terá 10% de desconto Aqui no nosso ateliê do Nudio Rouge Nudio Rouge recebeu hoje Ela, a blogueirinha de merda Melhor do mundo Essa é nova Quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reacender E me aprender de novo Obrigado 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 Obrigada.